Salve galerinha, já viu isso para mais um vídeo aqui no canal Fiches e Games, estamos aqui com o nosso aquário de 100 litros Finalmente terminei a montagem galera, vai ficar assim por um bom período de tempo galera, só falta mudar aqui o fundo branco e colocar um fundo preto Como vocês podem ver, fiz essas rochas aqui, coloquei essas rochas, adicionei mais essas duas, coloquei o baúzinho aqui E adicionei essas três aqui, que tinha um tronco aqui, que não sei se vocês lembram, que no caso era esse tronco aqui Era esse tronco aqui, que estava ali fazer tipo uma barreira para ficar uma camada mais alta de areia Então busquei essas pedras aqui, coloquei elas, então ficou assim galera, o aquário por enquanto, a montagem né galera Estou pensando em colocar alguma outra plantinha artificial aqui, talvez uma dessa ou uma daquela ali Colocar aqui nesse canto ó, mas em relação a isso ficou muito da hora As plantas artificial estão limpas, porque os gupes aqui estão limpando tudo literalmente Os gupes selvagens que vocês viram aí nos vídeos anteriores do aquário Estão se multiplicando demais cara, tem filhotes aqui ó, não sei se está para ver, a câmera dela é muito boa Aqui ó, tem filhotes aqui, tem um ali no meio se não me engano Tem vários filhotes aí ó, olha isso aqui tudo já Eu adicionei a bomba galera, vocês podem ver que a água do aquário está super cristalina Apesar que o aquário parece estar meio vermelho, mas é por causa da luminária galera Minha luminária infelizmente queimou né, minha luminária é grandona, porque olha o que aconteceu com o fio Normalmente sai o faísca por todo lado aquele dia Aí eu tive que fazer uma gambiarra né, brasileiro é foda, faz o gambiarra mesmo Aí eu fiz esse luminário aqui ó Coloquei uma lâmpada, deixa eu tentar focar Aí eu coloquei essa lâmpada aqui amarela Que compraram errado para mim, pedi uma lâmpada branca, veio uma amarela de Pediu uma lâmpada fraca na verdade, uma lâmpada que não ilumine muito Aí me trouxeram essa amarela, mas eu pretendo trocar Porque a amarela esquenta muito, pretendo comprar uma lâmpada branca Então galera, aqui no fundo temos umas coridoras ali ó Vocês que estão vendo ali, tem uma coridora ali ó Temos uns gupi gordinhos aí, umas fêmeas gordas Que é filhote de novo Tava pensando galera, em comprar uma betinha fêmea e colocar aqui no meio Mas aí meu raciocínio de aquarista veio e olhou para esses daqui ó Que são os filhotes, cadê os filhotes? Que são os filhotes e já pensou, alimento para o beta fêmea Melhor evitar, aí eu evitei, apesar que os gupi aqui também comem os próprios filhotes Mas é melhor evitar com o beta fêmea né galera Porque se querendo ou não, tem bastante filhote vivo que eles não comeram Tem bastante filhote vivo que eles não se alimentaram Então melhor evitar com um predador, literalmente um predador aqui no meio né galera Então galera, como a loja de aquarismo vai abrir aqui na minha cidade Eu vou retirar bastante desses gupis E adicionar plati, molinésia Plati, molinésia, talvez colisa Algumas se tiver coridora, vou comprar algumas coridoras de outra espécie Que é a espécie de coridora que eu tenho aqui Deixa eu ver se dá para ver alguma aqui Opa, tem umas aqui ó A espécie de coridoras aqui, eu tenho a coridora selvagem no caso Que eu peguei num riozinho lá perto do meu avô Mas aí isso é com o templo né galera Aí tive algumas espécies diferentes, uma coridora albina, essas coisas Eu pretendo comprar umas três coridoras diferentes e colocar aqui no aquário No meu aquário Então galera, o que falta eu mudar nesse aquário para ficar 100% completo É o fundo, que é esse isopor aqui ó Tá esse isopor Mas eu pretendo, aqui no isopor eu pretendo pintar ele de preto Essa parte aqui ó Pretendo pintar ela de preto com spray Vou comprar um espalachinho de spray e vou pintar com spray preto Para o fundo aqui ficar preto Ele vai dar um destaque maior nos peixes e nas plantas Porque ó, olhando dá para ver muito bem os peixes Não, apesar que Ah, vocês entenderam, peixe colorido vai dar um destaque maior E as plantas vão ficar bem destacadas também E outra coisa que eu vou mudar aqui também é a iluminação Vou colocar uma iluminação branca E o filtro galera, o filtro novo De 50, aí ó, tá tocando super bacana Tá fazendo uma oxigenaçãozinha legal e tá filtrando Melhor ainda, tá filtrando Melhor que o outro filtro antigo que eu tinha Bem melhor do que o outro filtro antigo que eu tinha Talvez uma dessa aqui Que eu achei bacana fazer uma ali, colocar uma aqui Mas por enquanto o aquário vai ficar com essa montagem aqui galera Não pretendo mudar mais nada Tipo, os cantos ficou bem ornamentados E o meio ficou bem espaçoso Só ficou o fundo né, preenchido no caso E o meio ficou bem espaçoso Como olhando daqui ó Tá vendo ó Olhando aqui o meio ficou bem espaçoso Pros peixes nadarem e tudo mais E a superfície aqui também ó Ficou bem espaçosa Literalmente só falta peixe colorido agora pro aquário galera A bomba é super silenciosa Caso ninguém escuta a bomba Isso é ótimo Eu Eu agora estar no meu quarto então Quanto menos barulho durante a noite Melhor né Pra você dormir Cochilar gostoso Ali temos uma fêmea de gupe ó Super barrigodona Bonitona Temos uns Ô mano galera Gupe selvagem Rapaz Esses gupe que eu peguei aqui São bonitos demais Ó a coloração Talvez eu vou adicionar mais uns gupe aí diferentes De linhagem diferente né Uns coloridos aí lógico E o principal aqui vai ser Platinho, molinésia, gupe Colisa Espadinha Talvez a carabandeira Mas aí eu vou ver Vou ver certinho A fauna que vai ficar esse aquário galera Então beleza É isso Fechou Falou galera Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho Compartilha o vídeo aí pra mais inscritos Vamos bater a meta de 600 inscritos até o final do ano Beleza galera Tamo junto Falou Fui Tchau 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 Tchau